Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Hoje eu irei falar de Is No A Drap, segundo capítulo onde a prota aconde ele com as amigas no porão do dormitório. E é uma bagunça, é porque a o diretor, ela sabe que o espião está escondido no dormitório, mas ela fecha os olhos. Eu acho que isso ocorre, é porque ela lembra de algo que ocorreu com ela há anos atrás. E isso faz a gente perceber que, como as pessoas são gratas por outras terem salvado a vida dela. Então, assim, ela está reutribuindo ao universo, mesmo que ela não saiba quem seja. Ela está fazendo de boba e o de cega. E a polícia, ela procurou por todos os dormitórios e não achou ninguém. Porém, gente, há uma coisa que está me intrigando muito nesse dorama, que são os políticos. que eles estão com a gente, que é secreto. E a hora que eles souberam que ele quase foi pego, e aí uma falou, mas a polícia ela está nos atrapalhando, que isso é ruim para o nosso candidato. E aí, a gente vê que há um acordo entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. A Coreia do Norte é um país comunista. E a Coreia do Sul, nessa época, ela já estava sendo... é um país capitalista ou virando. É um país capitalista. Mas o modo que eles falam nesse dorama, parece que ocorria lá em 1987, a mesma coisa no Brasil. alguns queriam o país comunista, outros queriam o país livre. e eu ainda não sei falar o lance, que eles querem... então, ah, o gente... o que é o de lá é mais que eles já pensam que seja o norte coreano. Então, eu acho que é alguma coisa para ele barrar a Coreia do Norte. Eu ainda não entendi bem esse drama, mas eu ainda irei entender, gente. Amanhã eu irei atingir só ele. E amanhã irá ter vários vídeos, o do 3 em diante, que amanhã eu irei acordar cedinho. E nisso, a nossa Prota, ela leva a comida para ele, ela ajuda ele a limpar. Usa os ferimentos dele e leva a comida dele. E ela já está apaixonada por ele já, né? E morrendo o de ciúme, porque nesse capítulo 2, ele estava com uma corrente e ela achou que era da namorada dele. E não era, era da irmã dele. Então, assim, é uma coisa que... Eu, assim, eu acho legal, é mais assim, eu acho que o lance da Coreia, o do Ossu, achar ruim o desse drama, é o lance que ela está ajudando o Norte Coreano. Então, assim, para eles, isso ainda é muito difícil, é uma traição. E ele, não, é perdoa uma traição. O tanto que as pessoas que ajudam, um é espião, é Norte Coreano, elas têm 10 anos de prisão. Então, olha só, é só de ajudar, elas têm 10 anos, então, assim, é muitos anos. Eu vejo em doramas que a mulher fez um cúmulo no dorama inteiro, vários crimes e ficou só 5 anos. E aí vem esse dorama e fala, a pessoa que ajuda, um espião, o Norte Coreano, ele tem 10 anos de prisão. Então, eu, eu, delegado, ele vai e fala, é para, é para, o policial esqueça desse caso. Vamos aí, bafar desse caso. Esse caso não existe. Gente, é alguma coisa aí, tem. Amanhã, eu, 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 que amanhã irá estar muito, o dorama irá estar muito bom, é porque no último, na última cena, o diretor ela sobe junto com o helado e uma aluna para o porão, e aí eu quero ver se ela vai achar eles ou não, ou ela irá ainda fechar os olhos e para ela fingir que nada está ocorrendo ali e muitas pessoas elas fecham os olhos para ela não prejudicar a pessoa e ela, espero que vocês adoraram a minha resenha de hoje, amanhã vem mais. Gente, eu ainda não peguei o dorama bem não, mas eu acho que eu estou indo no rumo certo, tá? Beijo, tchau, tchau.